Oi gente, tudo bem? Acabou de chegar a caixinha Avon, campanha 9, e eu vou abrir com vocês para a gente conferir o que foi que veio. Vieram aqui duas sacolas de presente da Avon, ela é vermelha com as letras cor de rosa, tá gente? Duas. Veio um delineador preto para os olhos da Colortrend, veio um kit para presente da linha Encanto Irresistível e Poderosa, vem aqui o spray corporal e um hidratante de 80ml, veio um brinco esmeralda na cor preto, e veio aqui uma choker, um colar, né? Veio um sabonete íntimo de camomila, veio esse lápis de contorno labial na cor carmim, veio duas máscaras de cílios, uma Mega Blaster e uma alongadora à prova d'água, veio um pós-barba da linha Musk Marine, veio um kit de creminhos Renovar e Acolade para o rosto, um dia e um noite, veio um protetor solar fator 30, veio aqui uma colônia Luisa Brunet Poderosa, veio uma caçarola para micro-ondas com tampa, Vieram aqui duas colônias Sweet Rol, neste dessa linha Avon Cristal, eu pedi 50 sacolinhas plásticas no tamanho M, para estar colocando as encomendas, e vieram bastante revistas, todas grátis, tá gente? Vieram duas revistas clientes, Campanha 11, veio duas revistas Moda e Casa, Campanha 11, veio também a Avon Com Você, Campanha 11, e vieram aqui revistas da Campanha 10, tá? E por último aqui, veio esse batom vermelhaço Power Stay, com duração de 16 horas, esse batom é muito lindo, gente, ele é maravilhoso, a cliente viu, se apaixonou e já garantiu o dela. Então, é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa abertura de caixa, esse foi o meu pedido Avon Campanha 9, um beijo e até o próximo vídeo!